É muito importante, amados irmãos, nós termos uma visão de o que está acontecendo hoje. Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima, isso é um fato, e muitas coisas estão acontecendo. Nós sabemos, por exemplo, hoje o nosso país está em crise, e é claro que essa crise influencia de uma ou outra maneira as nossas vidas. E nós precisamos perceber que o nosso Senhor é aquele que está sentado no trono, administrando tudo. Ele sabe o que está acontecendo, agora nós é que necessitamos de visão, que tudo o que está acontecendo conosco está dentro de um contexto espiritual. E essa visão é importante, por quê? Porque nós somos irmãos que servem. Nós precisamos ter a visão dos fatos, para podermos ajudar as igrejas. Esse versículo é um versículo importante, por quê? Porque nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e na palavra ele registra esses fatos que acontecerão no final dos tempos. E ele deixou de uma maneira muito clara aqui nesse versículo, sabe, porém, isto. Isto é algo que você e eu precisamos saber. O que é que nós precisamos saber? Que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Aí, quando nós lemos um versículo assim, podemos talvez ficar com um pouco de medo. Tempos difíceis. E agora? Vou dizer uma coisa, amados irmãos. Deus cuida do seu povo. Ele mostra a situação, mas também nos dá o caminho da salvação. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Aqui, esse versículo diz que, alguém está falando, isto é, Deus está falando. E aqui diz, não deve, você não deve recusar o que Deus está falando. Então, amados irmãos, é muito importante darmos atenção à palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, buscarmos a palavra de Deus. Pois, se não escaparam, aqueles que recusaram ouvir, quem indivinamente os advertia sobre a terra. Isso quer dizer o que? Que Deus estava falando nessa terra. Irmãos, isso é algo que está acontecendo. Deus hoje fala. E aqui diz, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem indivinamente os advertia sobre a terra. Há muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Preste atenção, amados irmãos. Deus dos céus está nos advertindo. Está falando conosco. E o versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quero fazer uma pergunta, quando a crise chega, abala ou não abala? Abala. Então você acaba descobrindo uma coisa. Deus está fazendo algo. Deus está abalando. Ele quer abalar. Os irmãos compreendem? E aqui diz, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Então, amados irmãos, Deus fala e Deus está abalando tudo. Por que Deus está abalando os céus e a terra? Porque Ele quer remover as coisas abaladas. Para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. O Senhor está voltando ou não? Tá. E Ele vai arrebatar sua igreja. Vai ou não vai? Vai. Você acha que Ele vai arrebatar algo que não foi testado e provado? Você acha? Você acha que Ele vai arrebatar uma imitação de igreja? Ele vai arrebatar o que é genuíno. O que foi provado. O que foi testado. Por que? Versículo 28 diz, por isso recebendo nós um reino inabalável. Porque nós vamos entrar num reino inabalável. E nós podemos levar as coisas que são abaladas para um reino inabalável? Não. Aí, irmãos, nós começamos a perceber uma coisa que é importante. Nós, muitas vezes, temos um conceito. Não, eu estou bem, tal, tal, tal. Mas quando a crise chega, quando o abalo chega, daí a gente descobre, ó, eu não era aquelas coisas não. Não é verdade? Não, eu tenho muita fé. Tenho muita fé. Eu entro em desespero. Eu fico ansioso. Mas isso é amor de Deus. Porque Deus está dando uma chance, assim. Dá uma baladinha, assim. Como é que está a sua fé aí? Oh, está mal, Senhor. Ah, agora eu vou ter chance de trabalhar algo verdadeiro. Amados irmãos, o Senhor está voltando. E a prova já começou. Opa. Por quê? Porque quando terminar a prova, nós vamos embora. Nós estamos vendo irmãos e irmãs muito bons, fiéis, sendo levados pelo Senhor. Você sabe que Deus está mandando um recado para nós? Por exemplo, né, o nosso amado irmão, né, Felipe de Natal, não é isso? O Senhor o levou. Todos nós sentimos bastante, não foi? Mas nós sentimos e sabemos, testemunho, o que esse irmão fez diante do Senhor. Sabe o que Deus está falando conosco? Diz assim, você deve se preparar, eu estou voltando. Nós precisamos considerar os fatos que nos cercam. Por quê? Porque por meio desses fatos, Deus está falando conosco. E Deus está falando o que para nós? Ele está falando, eu vou voltar. É hora de você se preparar. Eu vou prová-lo. Aproveita a prova. Joga fora o que é abalado. Busque o que é inabalável. Consagre-se para o que é inabalável. Porque eu quero levar você. Eu quero arrebatá-lo. Sabe, amados irmãos, uma vida de vitória, uma vida de testemunho, se constrói dia após dia. Oportunidade após oportunidade. Amados irmãos, nós estamos aproveitando cada dia. Nós estamos aproveitando cada oportunidade de amar o Senhor, buscar o Senhor, servir ao Senhor, servir os irmãos. E como nós estamos usando nossa vida. Está vendo? Então, o Senhor hoje, quando Ele nos abala, Ele nos desperta. Para quê? Para que então tenhamos essa percepção. Eu tenho que aproveitar melhor a minha vida, buscando, amando e servindo o Senhor. Isso, amados irmãos, é algo fundamental. Se nós temos, então, essa percepção, nossa vida vai mudar. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, os últimos tempos serão tempos difíceis. Mas, na palavra de Deus, está o caminho para a nossa salvação. Tempos são difíceis, mas são nesses tempos difíceis que a igreja vai se tornar madura e ser arbatada. Não é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL